Eu quero é beber Amigo garçom, abra esse bar Reserve estoque de bebidas Que eu mesmo vou tomar Acordei com uma sede danada Pois perdi a minha namorada Foi eu quem vacilei Agora estou sem a mulher Que eu mais amei Foi eu quem vacilei Agora estou sem a mulher Que eu mais amei Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Pois se cachaça mata Solidão maltrata Não para de doer Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Oh cachaça voada Vou ficar de graça Vem me socorrer Oh cachaça voada Vou ficar de graça Vem me socorrer Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber